Por três dias, aproximadamente 30 mulheres permaneceram acampadas aqui em frente ao décimo batalhão no município de Rolim de Moura. Elas estavam reivindicando melhoria salarial para os seus esposos, tanto esposas de policiais quanto de bombeiros militares. Depois de uma longa reunião com o governador, elas decidiram tirar o acampamento daqui e voltar para sua vida normal. Também diante da situação, as viaturas e os policiais voltaram às ruas aqui do município a trabalhar. Agora, segundo elas, vão aguardar uma nova resposta do governador Marcos Rocha quanto essa reivindicação. Nós, mulheres de militares, polícia e bombeiros de Rolim de Moura, viemos falar para vocês da população, agradecer para quem ajudou a gente, os dias que nós estamos acampados aqui. Nós estamos retirando, estamos liberando a passagem da polícia, a polícia vai voltar a trabalhar por Rolim de Moura, como sempre trabalhou. Queremos agradecer todo mundo que ajudou, as famílias, todas as pessoas que deram esse suporte para a gente e falar que foi feito um acordo, que dia 28 nós vamos ter uma próxima reunião e tenhamos, assim, esperança que essa próxima reunião o governador olhe pelas famílias, né, porque nós estamos aqui representando nossos esposos e que nos ajudem, que dia 28 a gente vai tentar ou tudo ou nada. Se não der certo, a gente está disposta a voltar, igual toda Rondônia vai voltar, todos os quartéis estão sendo liberados agora, todas as mulheres estão voltando para os seus lares, mas se dia 28 o nosso governador não conseguir atender a gente, a gente estarei, estaremos aqui de novo, certo meninas? Certo! Então, só temos mesmo que agradecer a todos vocês que estiveram junto com a gente mesmo. Valorização já! Certo! Certo!